É o seguinte, nós já tava lá na outra lagoa, tá ligado? Eu não gravei nenhuma introdução lá Então, mano, já se inscreve no canal Deixa o like E... Eu não tô acostumado a gravar com essa câmera Então eu não olho direito assim pra lente, tá ligado? Que é falta de costume Eu gravava antes com celular, também não olhava Agora eu vou tentar olhar, tá ligado? Então agora eu vou ali pra aquela outra lagoa Eu acabei de ver o Uno, tipo, derrapando ali na pista, tá ligado? Porque a mulher tava na aquaplanagem Começou a rodar o carro e ela pisou direto no freio E acabou que caiu Mano, dá até medo de parar o carro aqui, tá ligado? Eu nem sei, mano Acho que eu não vou pra outra lagoa, não, mano Não vou pra outra lagoa, não Porque o bagulho tá muito arriscado aqui Eu não quero perder a gina, tá ligado? Eu amo esse carro Então, vamos fazer assim Vamos embora, né, vai? Eu ia parar ali, tá ligado? Tem uma lagoa bem ali Eu ia até parar na lagoa Mas depois de ter visto aquilo ali Pode acontecer o pior com o meu carrinho Então, eu não vou parar Eu peguei um lambari, mano Véi, desculpa esse vídeo, mas O cara não tinha macarrãozinho lá, tá ligado? E também eu gravei lá Dentro da lojinha dele O cara falou que não era pra gravar Não sei o que lá Então também, eu nem lá eu vou mais também Quando esse cara for comprar alguma parada lá Eu também não compro Então, já deixa o like e se inscreve Porque eu não vou pescar ali não, mano Agora eu fiquei com medo E precisa ser aqui embaixo do meu carro Você é louco? Falou, valeu E não sei se eu vou colocar mais alguma coisa nesse vídeo Mas se inscreve e deixa o seu like O que é isso? Poder mostrar, se não tiver problema eu não mostro a sua loja, né? Não, não mostra nem. Não? Não, não. Não, não. Eu tô com minhoca. Eu tô com uma massa ali num cara. Queria comprar uns macarrãozinhos Mas o cara não tinha Ah, peguei um E mandou um pouco mais sair, ó Aqui, ó Vamos entrar pra casa Depois de uma pesca decepcionante Uma lagoa Onde não tinha Aquilo que a gente esperávamos Vamos encher a gina de barro Perguntei pra lá, né, mano? Caramba do cústito, mano Caramba Cê é louco, cachorro Tem que vir aquilo Cê é louco Cê viu o ano capotando Mano, vou até jogar pra cá Só pra poder ver Mano, cê é louco O que o cara fez, velho Mano, cê é louco Caramba Mano, o cara tá nessa bala aqui, velho Opa Mano, tem um carro aqui, tá ligado? Mano, o cara rodou e caiu aqui, velho Mano, cê é louco Mano, o cara parou o busão, tá ligado? Caiu alguém ali, mano Mano, cê é louco Vamos voltar pra poder ver se a gente enxerga os caras, tá ligado? Mano, os caras capotou, velho Caramba Mano, a gente é louca o busão Não deixa eu ver se a gente enxerga os caras, né? Mãe Você fala, aquele negócio de água e o carro, eu tava em mais um carro, o carro derrapou, voou os dois, foi o outro e eu falei, meu Deus, me ajuda. Eu ia parar sacando agora numa festa, eu nem sei, nem vi, não, o carro tá bem jogando, tá? É, ele tá... Você é louco, velho. Mano. O trem foi feio, né? É, pessoalzinho, o Uno tá na vola, tá achando que andar na chuva é de boa. Mano, você é louco, velho. A moeda também quer pisar de uma vez no freio. A aqua planagem.